Olá, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui pra fazer um vídeo bem rápido sobre sinais de Apocalipse. Bom, eu quero começar falando de um texto que tá em Mateus 10, versículo 22, vai dizer assim, por causa do meu nome, sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme em outras traduções fiel até o fim, este será salvo. E também há um mesmo texto em Mateus 24, 9, que vai dizer assim, então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Observe bem tudo isso. O mundo atual e agora no Brasil, que a gente nem imaginava, os valores e crenças que os cristões têm mantido há séculos estão sendo desafiados e ameaçados. Pra você ter uma ideia, tem um projeto lá na Câmara, com chance até de passar, que vai chegar ao ponto de proibir a divulgação de determinados versículos bíblicos. É isso mesmo. Pasme, mas é isso mesmo. Bom, quem sai de um regime de liberdade para um regime político de opressão corre esse risco. Nós temos vários exemplos no mundo e aqui na América Latina. Então, veja bem, se nós estamos fazendo diferença, né? Porque o evangelho, ele trabalha com valores, né? Espirituais muito fortes. Então, isso acaba prejudicando ou até mesmo ofendendo determinados segmentos da sociedade. Foi assim com Jesus. Jesus ofendeu o Império Romano, Jesus ofendeu até mesmo a religião mais dominante da época dos judeus, os fariseus e saduceus que ficavam muito chateados com os posicionamentos de Jesus. João Batista, que foi o antecessor de Jesus, também não foi diferente. Ele falou de maneira forte e acabou, né? Sendo degolado pelo rei Herodes. Lembram-se disso. Então, veja bem. Parece que nos dias de hoje o inimigo tem vindo, assim, com uma força muito grande, né? Pra desafiar os valores cristãos. Em Isaías 59, 19, está escrito assim, pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. Quem é o estandarte erguido por Deus? Em quem reside de verdade o Espírito Santo do Senhor? O Espírito está naqueles que, como nós, são os verdadeiros, olha a palavra que eu tô usando, verdadeiros seguidores de Jesus. Eu creio que este é o tempo para os cristãos, de verdade, erguerem a sua voz e resgatar os valores que exaltam, né? Uma nação que tem Deus como Senhor. E se você proclama a verdade, fique já atento, não espere que você vai ser uma pessoa popular. João 15, 18, diz, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Jesus falando que o mundo odiou ele. Então, tem algo errado se todos estão falando bem de você. Aí você tem que ficar preocupado. Em Lucas 6, capítulo 6, né? Versículo 26, nós lemos assim, ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Há muitas vozes de grupos que pressionam e representam uma minoria da população, mas que tem reivindicado sua agenda. uma agenda, né? Normalmente com valores que não são bíblicos. Valores estranhos a quem é cristão. Valores estranhos a quem tem crer no único Deus. Então, este é um momento que nós, cristãos, precisamos continuar afirmados na verdade da palavra de Deus e não nos envergonhar da nossa fé. Podemos até ter uma surpresa de que muita gente, silenciosamente, vai nos ajudar, né? Através das suas ações, das suas posições. Então, se você crê em Deus, né? Fica firme na sua fé e prepare-se para tempos difíceis, muito difíceis. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais difíceis vão ficar as coisas. Não espere melhoria, é o contrário. Observe o que está acontecendo no Brasil. Quem imaginava que o Brasil ia chegar no ponto que está chegando, onde as liberdades estão se esvaindo pelos nossos dedos? Quem, em sã consciência, alguns anos atrás, imaginaria que o Brasil chegaria a esse ponto que está chegando agora? E nós, cristãos, né? Estamos sendo vilipendiados e a nossa fé atacada e a cada dia está sendo dilapidada e, pasme, com o apoio até mesmo de parlamentares que se dizem cristãos. presta bem atenção. É, é incrível, mas tudo isso já estava previsto pela palavra de Deus, que muitos apostatarão da fé, o amor ia se esfriar e muitos, na primeira pressão que recebem, largam Jesus. Fizeram isso com Jesus? A Bíblia diz lá em Lucas que muitos abandonaram Jesus e assim não vai ser diferente nos dias atuais, porque há certos interesses que estão fora da Bíblia e que são ligados a outro que não é Jesus, que estão em jogo e muitas vezes as pessoas se rendem a isso, né? Negando o próprio Deus. Então, não se assuste, que a cada dia a situação vai piorar, não pense que vai melhorar, nós seremos cada dia mais testados, testada a nossa fé, testado o nosso posicionamento e aí eu te digo, posicione-se, mantenha firme com Cristo, porque quem vai nos exaltar, quem vai nos glorificar é Deus, não é o homem. Nós não viemos para este mundo, para viver neste mundo. Se você é um homem, uma mulher separada por Deus, né? Lavada, enxaguada pelo sangue de Jesus, guarde a sua fé e não se preocupe com muito. Jesus, lembra? Quando Pilatos falou com ele e falou, meu reino não é daqui. Então, o nosso reino não é daqui. Nosso reino é um reino espiritual, que é governado por Jesus Cristo. Então, eu estou indo para lá. Eu sou peregrino nessa terra e o meu destino já está traçado pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, sob o qual todo joelho há de se dobrar, tá? Guarda isso, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Assina o canal, continue conosco, nos apoie e a gente sempre vai estar trazendo alguma mensagem que seja edificante para a sua vida espiritual. Tchau, tchau.